Eu já tinha feito um vídeo sobre cigarro eletrônico, como eu queria sair do cigarro e passar a estar usando aqui o cigarro eletrônico. Esse vídeo está aqui no meu canal aqui no YouTube. E já tem quase um ano que eu estou utilizando o cigarro eletrônico, gente. E olha, definitivamente, tá? Eu parei de fumar o cigarro tradicional, estou fumando agora o pod, e é sobre isso que eu vou falar com vocês no vídeo de hoje, para ver como foi essa minha migração do cigarro tradicional para o vape, no caso aqui o pod, para o cigarro eletrônico. Como foi essa transição, se eu me dei bem, se eu me adaptei, se foi bom, como está a minha saúde também. Eu quero falar com vocês sobre isso. Vem comigo que hoje o vídeo está muito bom. Pois é, rapaziada, como que vocês acham que foi essa minha migração do cigarro tradicional para o pod, cigarro eletrônico? Esse modelo aqui é o PM Lush, Lush PM40 da Vaporeço. Ele tem uma resistênciazinha lá dentro, com algodãozinho, uma coisa muito bem elaborada, que esquenta. Esquenta o líquido, o líquidozinho que está lá dentro, que eles falam que é um óleo vegetal. Pois bem, vamos lá. Vamos ao assunto principal, que é sobre a minha migração do cigarro tradicional. Como eu disse naquele vídeo, o que me atrapalhava muito era a questão da fumaça do cigarro, o gosto, o cheiro, as minhas mãos, o hálito, tudo. O vídeo está aqui, vou deixar bem aqui no card ou então aqui na descrição para vocês assistirem. Optei por esse aqui pela questão de custo, eu achei o mais em conta, não o mais barato, mas eu achei que era ver alguns reviews dele, alguns vídeos falando sobre ele. Pois bem, mas como foi essa minha migração? Cara, no começo foi um pouquinho difícil, porque eu comecei a comprar, me aconselharam a comprar o líquido que vem aqui, que a gente chama de juice, né? Me aconselharam a comprar o juice que tem nicotina, que é o nicotinado, que a gente chama de mix-out, nicotina, né? Então, o nicotinado que eu comecei a comprar, o líquido, ele era de 50 miligramas, porque o fumante, quando ele está partindo para o cigarro eletrônico, ele quer uma coisa mais forte que chegue, pelo menos, um pouco perto do cigarro. E foi justamente isso que eu fiz, eu comecei a comprar os mix-outes ali com 50 miligramas de nicotina. Pois bem, e é aí que foi o problema, né? Eu tive um pouco de problema sobre isso, porque os 50 miligramas é muito forte, ele vem muito em nicotina no líquido, então eu me engasguei algumas vezes, eu fiquei assim um pouco, não afetou a minha respiração, não afetou a minha... Eu só achei a nicotina um pouco demais, entendeu? Então, o efeito que a nicotina estava causando aqui, quando eu estava evaporando, né? Era um pouquinho, atrapalhava um pouco, sabe? Mas a questão de sabor, de gosto, é muito bom, é muito prazeroso. Esse é, inclusive, um problema, porque como ele tem um sabor, como tem cheiro, é gostosinho, tem um hálito bom, tem alguns que tem... Esse aqui que eu estou utilizando é de melão congelo, melão gelado, alguma coisa assim. Então, o que acontece? Ele tem um gostinho muito bom, né? Um sabor muito legal, e aí você acaba ficando viciado, cara. Você quer evaporar toda hora, toda hora você procura o pó, e você vai fumando, vai tragando, porque vai evaporando, né? Porque o sabor é muito bom, tá? Você fica um pouco viciado, você fica um pouco dependente disso. Mas o que aconteceu, gente? É muito caro. A resistência aqui, que não é resistência... Tem um nome certo que eu esqueci, né? Tem tudo... É caro, tá? Não é baratinho. Pelo menos pro meu... Pra minha situação financeira, não é barato. O líquido também não é baratinho. Então, esse aqui não é descartável, tá? Ele não é descartável. A única coisa que se torna descartável aqui é realmente a resistência que tem ali dentro dele, que a gente tira. Depois, com o tempo, você começa a sentir um gostinho de queimado. Então, gente, o que aconteceu? Eu acabei ficando sem recurso. Eu me descuidei um tempo e não consegui comprar o juiz e nem a resistência. Aí eu fiquei sem e eu não comprei cigarro. Ou seja, eu fiquei sem o pódio, né? Ficou parado lá na minha casa e eu fiquei sem o cigarro. Então, eu fiquei sem evaporar e sem fumar. Gente, é incrível. Eu não senti vontade de fumar. Eu fiquei sem a nicotina, fiquei sem evaporar e não senti vontade. Eu fiquei muito tempo. Salvo engano, eu fiquei quase dois meses sem fumar e sem evaporar. Quase dois meses sem comprar os bagulhinhos aqui que eu tinha que comprar para estar fazendo o processo aqui para estar evaporando. Eu esqueci, simplesmente. Eu consegui o dinheiro, eu tinha o dinheiro, eu tinha lá e tal, não sei o quê. Mas eu esqueci. Esqueci muito atarefado, muito trabalho, muitas coisas acontecendo. Eu acabei esquecendo. Aí, quando eu me dei conta, eu falei, pô, tem que usar um pouquinho o bagulho, senão vai estragar, vai quebrar. Estava descarregado já, coloquei para carregar. Aí, eu comprei o líquido, eu tenho vários lá e comprei a resistênciazinha, comprei um envelopinho que vem cinco resistências. Uma dura muito tempo. Uma resistência, assim, você evaporando direto, dura uns 10, 15 dias. Para mim, eu acho um tempo bacana. Aí, eu me dei conta, né? Falei, pô, eu não estou fumando, não estou evaporando, não estou sentindo falta. Eu me dei conta que, realmente, eu parei de fumar. Parei de vez com o cigarro tradicional. E a minha saúde, como está? Cara, a minha saúde está muito boa. Eu estou sentindo diferença, né? A minha respiração. Estou conseguindo dormir melhor. Estou conseguindo me alimentar melhor. Estou me alimentando muito bem. E eu ganhei quilos, né? Fiquei um pouquinho mais gordo. Vocês podem ver aí nos vídeos mais antigos. Eu era um pouquinho mais magro. Agora, eu estou mais gordinho. Eu tenho roupas que não estão servidas em mim. Eu estou precisando fazer um guarda-roupa, né? Fazer umas compras de novo. Comprar umas roupas maiores, um tamanho maior. E eu tenho certeza que foi justamente por isso. Com conta do cigarro, tá? Agora, de uns dias para cá, eu comecei a evaporar de novo. Porque, justamente, eu estava querendo fazer esse vídeo. Pô, eu comprei um de melão gelado. Melão gelado, uma coisa assim. Então, é isso, rapaziada. Eu senti muita diferença no meu físico, né? Na minha alimentação. Estou comendo melhor cigarro. Eu não compro mais cigarro. Não estou comprando cigarro. Eu trabalho, às vezes, de Uber. E fico algumas horas no meu carro. Dentro do carro, tem vezes que eu esqueço o pódio e nem sinto vontade. Eu não sinto vontade nem mesmo de evaporar. Cigarro, né? Não precisa nem falar. Ou seja, eu consegui parar de fumar. Ainda estou fumando o pódio, evaporando, né? Eu estou utilizando aqui o nicotinado. Ele está com um teor de nicotina aqui de 16mg de nicotina. Ou seja, eu comecei nos 50mg, caiu para 36, caí para 30 e agora eu estou com 16mg e pasmem. Eu estou achando forte. 16mg de nicotina eu estou achando muito forte. O próximo que eu for comprar, o Nixalt, não vai ser nem Nixalt mais. Eu vou comprar só o Juiz, sem nicotina. Porque a nicotina, para mim, não está fazendo muita diferença. Eu não estou mais naquela ânsia pela nicotina. Entendeu? Então, para mim, foi muito bom. Foi uma experiência que, nossa, mudou a minha saúde, mudou a minha vida. E eu consegui parar de fumar, que foi o mais importante, que era o meu objetivo. Então, é isso, rapaziada. Eu espero que tenha esclarecido um pouco para vocês a respeito da minha experiência aqui com o cigarro eletrônico, com essa migração que eu fiz do cigarro tradicional para o pod. Deixei registrado com vocês a minha experiência, como é que foi, como foi esse processo. Para mim, foi muito benéfico, foi bom. Eu gostei, como eu disse, eu gostei. Ainda estou utilizando. E o próximo passo agora é começar a comprar, a evaporar o Juiz, que não é nicotinado, que não tem nicotina nenhuma. É porque eu estou utilizando de 16 miligramas. Já estou percebendo que ele está muito forte. 16, olha só, quase nada. E, para mim, está muito forte ainda. Então, eu quero usar ele mesmo sem nicotina nenhuma. Porque a nicotina, embora ela não cause nenhuma doença grave, nem nada, ela deixa você ali precisando, viciado, utilizando ali a nicotina. Mas, eu consigo respirar melhor, sabe? E não é porque eu estou aqui na natureza e tal, não por isso. Eu escolhi aqui esse cenário, porque eu acho muito bonito aqui. Escolhi aqui para a gente poder fazer esse vídeo. E dizer também que é o seguinte, cara. Um assunto um pouquinho mais complexo, que eu vou falar agora, é sobre o preconceito das pessoas, né? A maioria das pessoas que eu vou conversar sobre esse assunto aqui, sobre o assunto de cigarro eletrônico, as pessoas são unânimes em falar que Ah, faz muito mal. O cigarro eletrônico causa mais mal do que o próprio cigarro. Porra, velho. E assim, não tem como o cigarro eletrônico causar mais mal do que o cigarro tradicional, porque o cigarro tradicional, ele faz a queima do alcatrão. E as pessoas não entendem isso. Aqui não tem alcatrão, não tem queima de alcatrão. Tem queima de um óleo vegetal. Ah, mas você não sabe o que tem nesse óleo vegetal. Bom, os que eu compro, eu sei o que tem, porque eu compro em lojas confiáveis, né? Eu confio nessas lojas onde eu estou comprando. Eu compro pela internet. Assim, o que eu posso dizer é que você pesquise, entendeu? Pesquise a loja que você for comprar e também você começa a se acostumar. Mas é isso. O que eu queria relatar com vocês é justamente isso. A minha saúde está muito boa, está melhorando, estou mais gordo, estou mais, sabe? O ambiente onde eu estou, nossa, está muito bom. Foi muito gratificante estar sendo o próximo passo. Eu já sabia mais ou menos disso. Quando eu comecei, bom, se der certo, eu vou reduzindo o nível de nicotina até zerar. Até chegar no nível de nicotina zero. E é justamente isso que vai acontecer comigo agora. Vou começar a evaporar, não vai ser nem mais nixalt, né? Vai ser o juíce mesmo, o juíce que não tem nicotina, né? Porque você fica naquela pegada de fazer fumaça. O gostinho também, você fica um pouco, assim, um pouco viciado na questão do gosto, né? É bom você sentir um vaporzinho na boca e tal. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários alguma dúvida, que eu quero fazer outro vídeo. Respondendo nos comentários, né? As pessoas que quiserem saber mais alguma coisa, tá bom? Então, deixe aí nos comentários. Então, ó, vou ficando por aqui. Muito obrigado. Fui e até mais. Valeu! Tchau! 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 Tchau!